Olá! Boi, 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 boi da cara feita É este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara feita É este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí É este menino que não quer dormir Boi, 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 boi do Piauí É este menino que não quer dormir Boi, 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 boi do Piauí Boi, 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 boi da cara feita É este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara feita Boi, boi, boi da cara feita É este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi Boi, 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 boi do Piauí Pega este menino que não quer dormir Boi, 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 boi do Piauí Pega este menino que não quer dormir